Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer dicas para a 21ª rodada, 20ª rodada encerrada, né? Mês de julho aí encerrado e a gente foi muito bem, obrigado! Então vem com a gente, assiste esse vídeo aí até o final, vamos montar o nosso time aí, o nosso esboço, o nosso esqueleto aí para a 21ª rodada chegando na área. Vamos imitar mais uma vez, lembre-se que tem jogos aí da Libertadores entre essa rodada aí do Brasileirão, tá bom? Então vem com a gente, deixa o seu like, entra nos nossos grupos do Telegram, do WhatsApp aí, entra no nosso plano de sócios também, tudo na descrição desse vídeo aí. Comenta aí qual vai ser a sua aposta da rodada e qual é o mito da 21ª rodada aí que vai realmente fazer aquela pontuação top para a gente. Bora lá! Então vamos lá, a gente vai falar da 21ª rodada do Brasileirão aí, né? Bons jogos aí para a gente estar apostando, tem dois jogos bem bons aí, né? Para a gente apostar, eu vou te falar quais, mas antes eu queria pedir para vocês aí nos seguir lá no Instagram, tá? Então é arroba Catazin, vai lá, nos segue lá, o link está na descrição aí ou é só buscar em qualquer rede social e arroba Catazin, segue a gente lá, a gente posta os nossos times, a gente posta notícias, dicas, né? Tem análise de arbitragem, tem muito mais aí para vocês, então segue a gente no Instagram, né? Tem também aqui o app do Guru do Cartola, o melhor app de estatísticas aí, onde você pode montar vários times aí, baixa o aplicativo, o link está na descrição desse vídeo aqui, tá? Você pode montar vários times, tira o curto aí, dá para copiar times, dá para fazer uma infinidade de coisas e te ajuda bastante, fora as dicas exclusivas também tem no app, se você assinar aí o plano top aí, tá? E outra coisa, galera, é o melhor app aqui para você ver a valorização dos jogadores, nem o próprio Cartola acerta tanto e é por lá, inclusive, que eu estou aí montando meus times de valorização e vou te mostrar já já, olha só a posição lá no top nacional que a gente está seguindo as dicas do Guru do Cartola, então baixa aí, usa o app do Guru do Cartola, não perde tempo. E para fechar aqui, galera, antes de tudo aqui, ó, nós estamos com a promoção bem bacana aí, nosso plano de sócio, R$ 39,90 aí o valor do retorno do campeonato, né? O restante das rodadas aí por apenas R$ 39,90 aí lá, e você vai ter essa infinidade de dicas aí, né? Audio análise, top 5, posição, top indicações ali, análise de arbitragem, cobradores de bola parada, histórico recente, muita coisa aí, tem os nossos times tiro curto, tem os times do Cartola, tem o meu time pessoal, tem o time pessoal do DJ que está voando aí, tem as dicas também para o rei do pitaco aí no Brasileirão, tá? Então por apenas R$ 39,90 você pode dividir aí em duas vezes aí, você pode pagar no boleto, no cartão, no Pix, como quiser, e tem o plano mensal também R$ 19,90 ali, você vai testar por um mês ali, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai querer renovar, então olha só, veja aí qual que vale mais, assina o nosso plano aí, primeiro link da descrição aqui, não perde tempo, bora lá analisar essa vigésima primeira rodada, vem com a gente. Então vigésima primeira rodada a gente já tem ali de cara, lembre-se que o mercado do Cartola fecha às 16 horas deste sábado aí, 6 do 8, tá? E o mercado do rei do pitaco fecha ali um minuto antes, né? Às 16h29. Primeiro jogo, a gente tem ali Botafogo e Ceará, um bom jogo para você apostar, né? Lembre-se que o Ceará cede muito para goleiro, muito para laterais aí, pode ser um bom jogo, Botafogo, Botafogo precisa se reerguer aí, precisa ganhar esse jogo aí, jogando em casa, porque o Botafogo, apesar de estar no meio da tabela ali, é um time que tem tido muitas dificuldades, apesar de ter contratado bastante jogadores, então precisa sair dessa situação aí. O Juventude acabou assumindo ali a última posição do campeonato, nessa posição incômoda aí, então tem que jogar bem, vai jogar em casa, né? Então temos um bom jogo aí para você apostar ali, são dois times que não estão em outra competição envolvida nessas duas semanas que seguem, né? O América só tem Copa do Brasil, então é só lá na outra semana, não influencia tanto nessa vigésima primeira rodada. Lembrar que tem alguns times ali que tem Sul-Americana e Libertadores, o caso do Ceará ali que pode, porventura, chegar a poupar algum jogador ali, porque o time está na Sul-Americana, tá? E tem um confronto direto aí contra o São Paulo, né? Dois times brasileiros aí vão disputar essa vaga na Sul-Americana e nas semifinais da Sul-Americana, tá? Então lembre-se desse pequeno detalhe. Outro jogo ali a gente tem Atlético-Goianiense e Bragantino, lembre-se que o Atlético-Goianiense está aí na Copa do Brasil e na Sul-Americana também, tá? Então é um time que perdeu os últimos 5, 6 jogos aí no Brasileirão, precisa se reabilitar urgentemente. Por outro lado, a gente tem um Bragantino que evoluiu muito, tem ganhado seus jogos, não está em nenhuma outra competição. E tem a volta ali, né? Deve ter a volta ali do Johan, deve voltar nesse jogo aí. E o Atlético-Goianiense é um dos times que mais cedem para meias aí e para volantes também, tá? Então lembre-se disso, tá? Apesar de conquistar bastante pontuação, o Atlético-Goianiense também cede muito para meias e para volantes. Próximo jogo aqui, a gente ainda no sábado aí, para fechar o sábado junto com esses dois jogos ali que tem Havaí, Corinthians e São Paulo e Flamengo, né? Então a gente tem um Corinthians que vai visitar o Havaí, é um dos bons visitantes do campeonato, juntamente com o Palmeiras, não à toa os dois ali, estão um em primeiro e outro em segundo, né? Então o Corinthians aí, só que lembre-se, o Corinthians está na Libertadores, tá? Então pode ter um time alternativo ali para enfrentar o Havaí. O Havaí sempre tem marcado gols em casa, precisa se reabilitar no campeonato, está na beirada da zona de rebaixamento, né? Então precisa fazer um bom jogo. Então vai ser um jogo legal aqui também. E aí para fechar o sábado, esse grande clássico brasileiro aí, jogão de bola, né? São Paulo contra Flamengo. Flamengo que vem numa crescente muito grande aí, né? Depois do Dorival Júnior. Tem grandes peças ali, mas lembre-se que o Flamengo também está na Libertadores aí, tá? Pode poupar alguns jogadores, mas o Flamengo poupando alguns jogadores, ainda assim, é um ótimo time, uma equipe muito competitiva, né? Fez valer isso aí no seu último jogo contra o Atlético Goianiense, ganhou de 4x1 ali. O São Paulo, por outro lado, é um time muito ruim visitando, né? Mas é um bom time quando joga em casa, tem grandes peças também. Lembre-se que o São Paulo tem aquele duelo na Sul-Americana diante do Ceará. Temos outro jogo aqui, o jogo favorável da rodada aí, Fluminense e Cuiabá, né? Eu acho que um dos melhores jogos aí pra você apostar. Fluminense vem numa crescente enorme, né? Não perde a 12 jogos seguidos aí e vai enfrentar esse Cuiabá, que fora de casa é péssimo, né? E se em casa já é ruim, fora de casa é péssimo, né? O Cuiabá, lembre-se, Cuiabá que está na 17ª posição, não ganhou nos últimos 4 jogos, mas é um time chato, um time que toma poucos gols e que de vez em quando pode furar um SG. Mas nós temos ali o artilheiro do campeonato, temos o Arias que está voando, esse time do Cuiabá cede muito para meias, tá? Então é dali que vai sair a maior parte dos seus jogadores. E aí outro jogo bem favorável, né? Lembre-se que o Palmeiras está na Libertadores, vai enfrentar o Galo aí, né? Mas o Palmeiras também é o mesmo exemplo do Flamengo, o seu time em reserva aí, ou misto que for jogar, é um ótimo time para enfrentar esse Goiás. Goiás muito ruim fora de casa, em casa é um time bem forte, né? Que até tenta competir ali, mas fora de casa tem tido um desempenho um pouco abaixo, né? Bem abaixo, aliás. Tá certo? Então outro ótimo jogo aqui para a gente estar apostando. Lembre-se que esses jogos já são no domingo aí, às 16 horas. No domingo também temos um Fortaleza que nos últimos cinco jogos, dos últimos cinco jogos segurou quatro SG's, tá? Então vem muito bem aí de SG, ajeitou a casinha, tem ganhado seus jogos, conseguiu subir na tabela aí, né? Ganhou nos últimos quatro jogos aí, ganhou duas e empatou. Nos últimos cinco, né? Ganhou duas, empatou duas e perdeu apenas uma, né? O time está conseguindo evoluir ali, né? Como eu digo, dos times que estão lá embaixo da tabela, o Fortaleza é o time que tem mais elenco, é o que pode mais evoluir e está fazendo isso. Lembre-se que o time está na Copa do Brasil, mas não tem compromisso esse meio de semana aí, então pode jogar bem aí no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, a gente tem um internacional que massacrou o Galo aí no Campeonato Brasileiro e tem a Copa Sul-Americana no meio de semana, tá? O time pode mandar um time alternativo ali, então o Fortaleza tem tudo para evoluir e vencer esse jogo, né? Jogando seus domínios pelos SG's que vem segurando aí nos últimos jogos. O time dos Atléticos aqui, né? O jogo dos Atléticos aí, 19 horas do domingo, né? Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense, um Atlético que vive um péssimo momento e outro Atlético que vive um bom momento, né? Os dois estão na Libertadores, um enfrenta o Palmeiras e o outro enfrenta ali o Estudiantes, né? Lembre-se que o Atlético Paranaense, com seu time em reserva, conseguiu vencer do Palmeiras, conseguiu vencer do Bragantino, conseguiu vencer do São Paulo, só para você ver como esse time é muito bom depois da chegada do Filipão. O time que está em três competições, assim como Flamengo e Corinthians, né? Um dos únicos ali. E é um time que é super forte, vai visitar o Atlético Mineiro, é um time que fora de casa também dá dificuldade para os seus adversários. Por outro lado, a gente tem o Atlético Mineiro que tem tudo para tentar se reabilitar no campeonato aí, né? No Campeonato Brasileiro, é um time que precisa de resultados, tem que jogar no futebol um pouco medíocre, na minha opinião, né? Mas o Cuca está aí para tentar resolver a situação, o time tem grandes jogadores, tem elenco, né? Esse Atlético Mineiro vai jogar em casa e tem que fazer valer a sua força aí, mas antes, no meio de semana, tem o Palmeiras aí pela Libertadores. E para fechar ali, na segunda-feira, a gente tem Coritiba e Santos, dois times que precisam urgentemente se reabilitar no campeonato. O Coritiba não vence aí nos últimos cinco jogos, só teve uma vitória e essa vitória foi em casa, o time é muito bem em casa, mas fora de casa tem deixado a desejar. E o Santos ali, que é um chove no molho, né? Que é um time que precisa dos resultados, tem empatado muito, tem jogado até bem, mas não tem obtido os resultados. Tem um elenco, né? Um pouco limitado, eu diria, né? Está em negociação aí com o Luan, o Corinthians quer ceder o Luan praticamente de graça ali para o Santos, de graça, né? Para o Santos. Eu acho que seria um bom reforço aí para o Santos, pensando em tudo que o Santos precisa aí, né? Contratou o Lisca doido na última semana aí e precisa fazer um grande jogo aí diante do Coritiba, né? Eu creio que é um jogo que tem cara de gols ali, pensar pela maneira que joga os dois times ali um pouco mais ofensivo. O Santos tem uma boa defesa, mas é uma defesa que, hora ou outra ali, tem vacilado, né? Porque tem, às vezes, um jogador experiente e um jogador um pouco mais inexperiente jogando. Então, não é sempre que a mesma dupla de zaga ou de laterais ali tem jogado. E isso tem dificuldade muito à vida do Santos, tá? Por outro lado, a gente tem um Coritiba que perdeu muitos atletas, tem a volta de outros aí e tem tudo para fazer um bom jogo porque jogando em casa é super forte esse Coritiba. Então, fechamos aí e vamos montar o nosso time lá no Cartola. Mas antes de montar o nosso time aqui, galera, eu queria mostrar o nosso time de valorização aqui. Nossa, está muito top, galera. Conseguimos chegar a 312 cartoletas. Ganhamos 12 cartoletas só na última rodada aí. A gente tinha batido outra meta muito expressiva aí que foi chegar a 300 cartoletas na última rodada. E agora a gente ganhou 12 cartoletas numa única rodada. Queria mostrar para vocês aqui é que na Liga de Patrimônio, galera, olha só, nas competições que a gente está aqui, por patrimônio, lembra-se que esse time é de patrimônio, né? Na Liga do Patrimônio, entre mais de 4.800.000 times, galera, a gente está na posição 16. Então, subimos muito aí, é muita coisa, né? Esse time tem ganhado bastante cartoletas e eu te lembro aqui que foi tudo com a ajuda ali do Guru do Cartola também. O aplicativo tem ajudado muito nesse quesito aí. Então, o nosso time de valorização aqui na Liga de Patrimônio que pode valer, rendeu uma grana aí, né? Então, o nosso objetivo agora é tentar chegar ali entre os 10 para, quem sabe, a gente buscar a liderança aí dessa Liga de Patrimônio. Lembrando que é o Nacional do Cartola aí, beleza, galera? Fora que a gente está inscrito em outras Ligas de Patrimônio aí, estamos ali na segunda colocação, né? Em algumas ligas, na terceira, em outras, e subindo bastante nas Ligas de Patrimônio. Então, se você quiser acompanhar esse time aí, nos acompanhe, sempre siga nós aí, né? Assista as nossas lives, que de vez em quando eu monto esse time lá. E para quem é sócio, tem esse time exclusivaço lá no nosso plano de sócio. Valeu, falou, bora montar o nosso time aí para a vigésima primeira rodada. E bora lá montar o nosso time aqui no Cartola para a vigésima primeira rodada, galera. Vamos vender aqui todo o time, tá? Vamos vender nosso time todo aqui. E vamos tentar montar um bom time aí. Eu já dei uma estudada ali, né? Já fiz uma análise aí dos jogos. Vamos começar aqui pelo nosso lateral. A gente tem Luan Cândido ali, que mesmo quando perde o SG ou quando não perde o SG, quando não faz nada. Por exemplo, nessa última rodada, ele fez praticamente nada aí, né? Mas conseguiu acabando segurar o SG ali e já foi suficiente mesmo assim. Fez uma ótima pontuação regularidade total aqui. 4 gols, 2 assistências, 25 desarmes. Então é um ótimo jogador para nós aí. O Elton também, tá, galera? O Elton tem ali, ó, já 4 assistências. O mesmo tanto ali. Mais até do que o Luan Cândido. Mas ele tem... O Luan Cândido tem mais gols aí, né? E tem mais pontuações e mais SG's. Busto também jogando aí. Só que vai jogar fora de casa. Lembre-se que eu vou tentar um pouco fugir desses times aí que estão em outras competições, tá? Temos a volta do Fagner aí. Mas é bem provável que não deva jogar no final de semana, né? O Busto também. Há essa possibilidade, né? Temos o Elton ali. O Elton eu acho que não. O Elton é bem mais provável aqui. O nosso lateral, obviamente aí, por tudo que está acontecendo aí. São o El Xavier, nosso primeiro lateral aqui. Nós temos o Matheus Alexandre também, que mantou uma média básica ali. Bem interessante, tá? É um jogador bem legal também de se apostar. Olha, veja só. Na última rodada ele perdeu o SG. Mesmo assim, fez uma ótima pontuação. Está voltando aos níveis do que era antes aí, né? A gente já conheceu esse jogador aí. Ele ficou um pouco, um tempo aí machucado. É um ótimo jogador. Botafogo, a gente tem o Bruno Pacheco aqui. O Botafogo é um dos times que mais cede para laterais e para goleiros também. E vice-versa, né? O Ceará também faz essa função aí. Então, pode ser um time ali, é um jogo ali onde ambos os lados ali podem pontuar bastante nesse quesito. Aderlan, né? Ayrton Lucas jogando fora de casa. Renê fora de casa também. Temos o Mariano. Eu vejo o Mariano muito bom aqui para essa rodada, tá? Jogando em casa diante do Atlético Paranaense, que pode ir ali mesclado. O Atlético Mineiro também pode ir ali mesclado, porque os dois estão na Libertadores, tá? O Matheusinho, o Juninho Capixaba. E aí eu vejo o Juninho Capixaba junto com o Brits ali muito bom para essa rodada, né? Se você pegar as últimas pontuações aqui do Juninho Capixaba, ele também está numa média muito regular ali. Excepcional, né? Ele faz às vezes ali nem de lateral, joga ali no meio de campo, né? Então, é um jogador muito bom. E esse rapaz aqui, o Brits, né? Olha só as pontuações dele aí, né? O cara está muito bem. Já tem até gol no campeonato, né? Ele tem pontuado muito bem, né? Um cara que desarma bastante, né? Ali ele está mais de zagueira. Aqui no Cartola ele joga de lateral aí, né? Porque o Fortaleza joga numa linha de três, tá, galera? Nós temos o Nathanael. Vocês viram aí que o Nathanael é capaz, né? No primeiro jogo, duas assistências. Dois jogos, duas assistências, tá? Então, já sabe. O Nathanael é aquele jogador ali. O Nathanael é aquele jogador, tá? Que, seguinte, jogava lá no Atlético-Goianiense há um tempo atrás aí. É um jogador que a gente já conhece ele. É um jogador super ofensivo. Um jogador muito bom, tá? Temos o Hugo, do Botafogo. Nino Paraíba. Patrick, aqui eu vejo com grande potencial essa rodada, né? O Juventude é um time que cede bastante. E aqui, do Juventude, cara, tem dois jogadores que me chamam a atenção, né? O Rodrigo Soares, tá? Pode ir muito bem. Nós temos ali também o Paulo Henrique e temos o William Matheus também aí que tá jogando dessa forma aí, tá jogando com esses três laterais. Então, tem ótimos laterais aí pra rodada, né? Aqui, galera, não tá aparecendo nenhum lateral, tá aparecendo só o Mike ali porque esses times estão na Libertadores. Mas se tivesse que optar por outro lateral aqui, a gente com certeza, ó, deixa eu colocar aqui, ó, no provável, os dois aí, ó, quem tá provável aqui é o Mike e o Vanderlan. Eu gosto muito do Vanderlan pra essa rodada, então eu vou acabar optando por ele aqui, tá? Mas, mesmo que não fosse o Vanderlan ou que fosse jogar os titulares, seria um dos titulares. Mas, como tá os reservas aqui, então, é uma ótima colocar laterais aí do Palmeiras. Aqui no gol, poderia ser o Everton ali, mas eu vou falar de algumas outras peças aqui. Deixa eu tirar o Palmeiras, né? João Paulo, tá agarrando muito bem, tem feito grandes defesas aí, mas joga fora de casa. O Cássio também joga fora de casa. O Valder também é um ótimo goleiro, joga fora de casa. E aqui o melhor goleiro realmente é o Everton pra rodada. O Everson também é um ótimo pra rodada. E o Fábio, né? Esses três goleiros aí por jogarem em casa e terem boas médias, principalmente ali, né, o goleiro Everton, é um dos melhores pra rodada. E eu indicaria aqui também, Fernando Miguel, tá? Que eu acho bem legal pra rodada também, né? Contra o Internacional. O Internacional pode acabar poupando ali ou não, tá? Deixa eu tirar aqui, ó, porque aqui não tá aparecendo só os prováveis, né? Agora vai aparecer só os prováveis, né? Até pra não confundir aí. Alex Muralha mais pelas defesas ali, assim como o João Paulo. Né, Gatito Fernandes pelas defesas, não confio tanto nesse SG do Botafogo. Ainda mais jogando diante do Ceará, que o Ceará é bem ofensivo, tá? É um time bem, bem legal. E eu acho que é isso, né? E o Ronaldo do Atlético-Goianiense, eu indicaria ali, mas eu acho que bem difícil diante do Bragantino. O Bragantino é um time bem ofensivo. A nossa escolha bem mais viável aqui vai ser o Everton. Não tem muito pra onde fugir disso. E a nossa defesa aqui, cara, vai variar entre Fluminense e Palmeiras pra rodada. São os melhores times ali, né? Os dois times jogam em casa, né? O Fluminense muito mais ainda, né? Marcelo Benevenuto vem numa crescente bem grande aí. É um ótimo zagueiro pra você estar colocando. Pode olhar aí as pontuações do Marcelo Benevenuto, cara. Seis jogos sem sofrer gol, 27 desarmes, não tem gol, não tem assistência no campeonato, mas é um cara excepcional, né? E contando com o SG do Fortaleza que tem segurado bastante nos últimos jogos, só que, no entanto, o Internacional é um dos times que mais marcaram o gol também aí, tá? Pedro Henrique, média básica, né? A gente já conhece. Eu prefiro do Atlético Mineiro, prefiro do Júnior Alonso, eu acho bem melhor. Mas tem a volta aqui dele, do Lukaku, aqui lá das Laranjeiras, né? Manuel. Então, não tem como, né? Marlon, né? Temos o Luan aí também. Temos ali, deixa eu ver, o Joaquim, né? Que tem média básica, muito bom, mas eu não colocaria, vai jogar fora de casa contra o próprio Fluminense aí que a gente tá escalando. Miranda e Diego são ótimos, né? Mas vão enfrentar um Flamengo bem forte ali. E aqui, cara, duas escolhas óbvias aí, bem boas. Luan, do Palmeiras, mas se o Gustavo Gomes tá provável pra nós aqui, por que não escalar um dos zagueiros artilheiros do campeonato? Aí o cara já tem sete gols, sempre tá pontuando bem. Então é Gustavo Gomes na cabeça, meu parceiro. Não tem como. Então a base da nossa defesa aqui vai ser Fluminense e Palmeiras. A gente tem que ir realmente nos jogadores que estão, né? Num bom momento, que dois times que estão jogando muito bem, um é líder e o outro ali tá entre os... tá no G4, então não tem como. Aqui no meio de campo, ó, Vidal aí, eu acho que o Vidal tem que esperar um pouco mais dele, apesar dele ter ido muito bem aí no primeiro jogo. É porque ele bateu o pênalti, né? Ele deu uma assistência, mas ele não tem essa característica, né? Pelo que a gente acompanha, não tem essa característica de ser esse jogador que vai fazer gol sempre, que vai mitar sempre. Não é esse jogador, jogador que pode pontuar por média básica ali. É um ótimo jogador, mas eu pensaria um pouco mais aí. Eu acho que ele vai jogar sim, né? Porque muito provavelmente não vai jogar na Libertadores aí, vai ficar disponível aí contra São Paulo. E é uma boa pedida pra quem quiser. Gustavo Scarpa pra rodada, não tem como, né? Zarate acabou decepcionando a gente aí na última rodada, não jogou, né? E tem Libertadores, tem Libertadores, tem Libertadores, tem Sul-Americano, tem Sul-Americano, então a maioria desses jogadores aqui, todos eles têm uma competição aí. Eu vou escolher o Gustavo Scarpa, porque ele é muito fominha. Esse é fominha, eles gostam de jogar. Então eu vou colocar ele aqui no meu time, mas lembre-se que é só esboço, tá? O Zarate é ótimo pra rodada, o Elton Rato, o Mito, né? Inclusive foi o gol, o gol foi dele contra o Flamengo, tá? Foi dele contra o Flamengo, o cara vive uma fase excepcional, tem pontuado muito bem, tem já cinco gols no campeonato, né? No campeonato. Edenilson também, batedor de pênalti oficial, sempre tá dando assistência, isso é característica muito forte do Edenilson, tá? Teranz, né? Então a maioria desses jogadores aí tem jogos no meio de semana, tá? Bruno Silva, média básica, Ganso vive um melhor momento, Arias aqui pra fechar, né? Pra colocar ali no nosso meio. Baralhas, Marlon Freitas bate pênalti, Nonato vive uma excelente fase, né? Gabriel, o cara que mais desarmou no campeonato, então por média básica, esse é um ótimo jogador. E aí temos o Lázaro ali, Lázaro colocar ou não, Lázaro diante do São Paulo. Pode contar, meu parceiro, que se Arrascaeta esses outros jogadores não forem jogar, esse é um dos ótimos meias pra rodada. Temos a volta de Miguel, Nicão, galera, fica de olho, o Nicão tem média básica, é um ótimo jogador, a gente já conhece ele, o cara é excepcional, tá? É monstro, monstro, monstro. Rodrigo Fernandes acabou não jogando aí no último jogo, né? Acabou entrando no decorrer do jogo, mas ele também é um dos melhores desarmadores do campeonato, junto com o Gabriel do Inter, tá? Lucas Fernandes, outro ótimo jogador, vai jogar em casa, tem um potencial incrível, enorme, tá? Ficar de olho. Vina, né? Jogando aí também, pode ser um diferencial, Vitor Hugo ali, outro. E aí, deixa eu ver aqui, ó, tava procurando até um outro jogador aqui, deixa eu ver aqui quem tá na dúvida, vamos ver quem tá na dúvida. Vamos pegar os nossos filtros aqui, vamos colocar aqui dúvida. Vamos ver se aparece algum jogador na dúvida. Apareceu o Adson aqui, uma boa, tá? Eu acho que é só esse aí, Valdívia, poucos jogadores na dúvida aí, então, a nossa escolha ali, bem óbvia, bem básica mesmo, eu vou acabar optando aqui pelo Lázaro, vou fechar assim o meu meio de campo, por enquanto lembre-se que é só um esboço, tá? Então tudo pode mudar aí, beleza? Aqui na frente, cara, não tem como, né? Vamos com ele, o Mito, o artilheiro do campeonato, o Cano, temos o Ingo Paixão, vai jogar em casa, ótimo, tá? Mendoza, ótimo também, Marcos Leonardo, um dos artilheiros do campeonato, já tem oito gols, Dudu, é aquele cara que é o cara de construção de jogadas, mas quando faz um gol ali, pode imitar, Pedro Raul, outro artilheiro, vai jogar contra o Palmeiras, tá? Então não faz sentido eu colocar o Pedro Raul contra a minha defesa, tá? É, Everton, muita gente decepcionada com ele, não entregou muito aí, mas é ótimo pra rodada, Bissoli, outro artilheiro do campeonato, Arthur também, mais jogador que eu tava procurando aqui pra colocar no meio de campo, galera, que eu acho bem interessante, caso o Scarpa ou outro jogador não jogar aí, é esse jogador aqui, galera, ó, que é o Johan, tá? E se o Johan voltar aí, ó, é uma ótima, tá? Por enquanto, tá dizendo aqui que ele não vai jogar, mas ele tá prestes a voltar aí, então o Johan, o Atlético Goianiense, cede muito, tá? Então se você, é, depois ver, apareceu o Johan aí, com certeza pode pintar ali nos nossos times, tá bom? É, fechamos ali, temos o Cano, deixa eu falar de outros atacantes, Arthur, Marinho, né, que acabou colocando pra dentro aquela bola ali, eu vou escolher o Flaco Lopes ali, o José Emanuel Lopes, né, ótimo pra rodada, temos alemão, tem o Carlos de Pena, da Belmont, melhorou muito nos últimos jogos, ó, veja que a evolução dele, tá? Ficar de olho nesse jogador, pode ser bem interessante, Moisés jogando em casa, diante do Inter, interessante também, né, Ayrton Moisés, quando joga em casa, tem pontuação de média básica, tá? Os jogador que pouca gente olha aí, mas um jogador que tem média básica, é um jogador que pode fazer gol ali, inclusive, Henrique Almeida, é aquele cara, né, diante do Juventude ali, pode ceder bastante, tá? O Juventude sempre cede, Pita, outro jogador fora da curva ali, deixa eu ver aqui, mas Silvio Romero também, mas a gente vai em escolhas aqui muito boas, eu gosto muito do Kaleri, tá? Pra essa rodada, eu acho que o Kaleri tem um potencial incrível, pode realmente ser um cara diferencial, ele gosta desse tipo de jogo, tá? O Kaleri gosta desse tipo de jogo, um jogo grande, assim, o Hulk tem média básica, é um jogador, mas tem que lembrar, esses jogadores, a maioria que a gente falou, e tá em outras competições, exceto o Marcos Leonardo, aqui, o Hugo Paixão, tá? Ah, o Cano não está, então o Cano se torna a melhor opção pra rodada, é o Everton Cebolinha, junto com o Marinho, não devem jogar aí, porque quem deve jogar, deve ser na Libertadores, o Gabigol e o Pedro, beleza? Arthur, e eu escolhi aqui o Flaco Lopes, e aí, cara, eu estou na dúvida aqui, se eu escolho o Marinho, ou o Everton Cebolinha, e ainda tem aqui, Marcos Leonardo e Igor Paixão, então, são bons jogadores, eu vou fugir desses jogadores, se tem outra competição, ah, o Kaleri deve ter aí, né, diante do Ceará, o próprio Mendoza, contra o próprio São Paulo, o Hulk na Libertadores, então, eu vou evitar de colocar ele, o Igor Paixão já não tem, o Marcos Leonardo também não, e aí fica Cebolinha, fica o Marcos Leonardo, Igor Paixão, Cebolinha, e Marinho, tá? Então, esses jogadores podem pontuar muito, eu vou, pela escolha aqui, que ninguém vai querer, eu vou continuar com o Everton Cebolinha, aqui, vou fechar meu time dessa maneira, vou fazer a dobradinha ali, ah, o Marinho foi melhor na última rodada, Catazinho, mas não quer dizer que o nosso queridíssimo ali, Everton Cebolinha, não possa ir bem também, tá bom? Então, fechamos assim o nosso time, né, não tem como aqui não ser diferente, capitão aqui, Cano, tá? E aí, vamos de, Flaco Lopes, tem tido média básica, muito bom esse jogador, tá, do Palmeiras aí. Fechando aqui o nosso banco, né, vamos ver aqui o que a gente dá pra colocar aqui no nosso banco, deixa eu ver aqui, o que que sobra aqui de bom pra nós, vamos dar uma olhada, ah, temos o Keno, porque o Flaco Lopes ali é mais barato, né, ah, então, eu vou tá optando aqui por quem, cara? Tem vários jogadores aí, um pouco de Moisés aqui, por enquanto, tá, ah, porque vai depender também da rodada, dos jogadores que forem jogar, que ficar disponível, eu vou escolher o Nicão aqui, a Gil Marlon Luan, vou acabar colocando Luan, tem, né, já estamos com a zaga do Palmeiras aí, aqui vou com o Rodrigo Soares, que eu acabei falando dele, e aqui pra fechar, vamos de Fábio aqui no nosso banco, confirmamos aqui, e tá confirmado o nosso time, nosso time pra essa rodada aí, vigésima primeira rodada, nossa base é essa, pode mudar muita coisa aí, lembre-se que tem libertadores, e na outra semana tem libertadores também, assim como a Sul-Americana, e no meio disso tudo aí, a vigésima primeira rodada, do Campeonato Brasileiro, já sabe, muita coisa pode mudar aí, muitos jogadores que estavam provável, que podem estar prováveis, e podem não jogar, e vice-versa, então ficar de olho nas notícias, até o fechamento do mercado, no sábado aí, valeu, falou, até mais, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, falou, e aí,